Salve nação Xbox, aqui é o Cujão mais uma vez e bem vindo ao TudoXbox E hoje a gente vai falar do sorteio, isso mesmo, o sorteio no nosso canal E como isso vai funcionar? Bom, é simples, é só você curtir o nosso canal, esse vídeo mesmo, esse aqui, ser inscrito, compartilhar E por último, mais importante, fazer parte do nosso canal do BIM O link vai estar todo aqui na descrição do vídeo, todo descrito também O que vai ter nesse sorteio, tá? Primeiro, vai ter um sorteio só, um único ganhador vai ganhar tudo, tá? Não é grande coisa os prêmios, mas foi o que eu consegui da Microsoft E se nós chegarmos a 300 membros lá no BIM, a Microsoft vai mandar mais jogos melhores, outros brindes melhores Então fica ligado, faça parte do BIM também, tá? Eu já era pra ter feito isso mais rápido, mas não deu tempo Porque no caso de final de ano é corrido, eu trabalho e eu não vou pegar férias Então tá muito corrido mesmo, beleza? Então vamos lá, o que vocês vão ganhar? Vocês vão ganhar um boné oficial do Gears 4, tá? É da Microsoft que mandaram pra mim É oficial um código da EAX de um mês Um código do Gears 3 e Gears Julgamente, tá? Então você vai ganhar 4 prêmios nesse sorteio, tá? O sorteio ocorrerá dia 1, tá? Na virada do ano Então compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito Dê aquele like E por último, que não pode faltar, porque eu vou ver todos esses requisitos Você ser inscrito no nosso canal no BIM, beleza? Espero que vocês gostem E se ficou alguma dúvida do sorteio, deixa aqui na descrição do vídeo Aqui é o Corujão Dona Gay Forte abraço, tchau, fui! Tchau, tchau!